Quando foste embora, guardei de lembrança um vestido teu sobre o travesseiro E dormi contigo em meu pensamento, pela noite adentro sentindo teu cheiro Uma hora dessas qualquer solução, serve ao coração que ama pra valer Até o vestido trazendo conforto, quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ter Mas pra meu castigo, esse seu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração, que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano ao meu coração Mas pra meu castigo, esse seu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração, que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano ao meu coração